Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR. Inflação em queda em 2017. A expectativa é do Banco Central que, em um documento divulgado hoje, prevê um cenário econômico mais favorável este ano, com inflação em 4,2%. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o Banco Central explicou que a redução na previsão da inflação para este ano aconteceu porque, com as reformas econômicas encaminhadas pelo governo, as contas públicas ficaram mais organizadas, o que, na prática, dá menos combustível para a inflação. O consumidor é diretamente beneficiado, já que, com isso, há uma estabilização dos preços. No documento divulgado hoje, o Banco Central também explicou a decisão do Comitê de Política Monetária, o CUPOM, que, na última reunião, reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 13% para 12,25% ao ano. Essa redução, segundo o Banco Central, foi possível por conta da melhora, em função da melhora no cenário para a inflação este ano e também do impacto das reformas encaminhadas pelo governo federal, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E o assunto agora é cultura. Artes visuais, teatro, música, dança e literatura. Já pensou ter acesso de graça a livros sobre esses temas e sem precisar sair de casa? Pois é, a Funarte, Fundação Nacional das Artes, disponibiliza essas publicações todos os anos. Imagens que trazem memórias, histórias de vida de artistas que marcaram a música brasileira, arquivos que lembram momentos importantes da literatura do país. Para os entusiastas da cultura, uma boa notícia. Esses livros de temas tão variados estão disponíveis também na internet. E quem faz esse trabalho é a Funarte. A ideia de colocar os livros na internet é não só para alcançar o grande público do país todo, que é uma fundação nacional, e não temos distribuição suficiente dos livros físicos para que atinja todos os lugares. E, além disso, a partir do ano passado, conseguimos disponibilizar na internet essas publicações num formato PDF-texto, que dá acessibilidade aos deficientes visuais poderem ler os livros. Aqui a gente vê alguns exemplos dos destaques de 2016, que vão estar disponíveis nas edições online deste ano. Este aqui, por exemplo, é um guia que permite o leitor se localizar no grande acervo da Funarte, que reúne mais de um milhão de documentos. É muito importante que um país da dimensão do nosso, com tanta carência de cultura, somos uma fundação especializada em arte. Então, as publicações de arte não são tão privilegiadas no mercado editorial quanto as outras publicações. Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, que tenha acesso ao nosso site, à internet, poder ter essas publicações disponíveis é muito importante para a difusão da arte brasileira. E para fazer o download dos livros, basta acessar o Portal das Artes na página funarte.gov.br. Agora, quem quiser comprar as edições, é só enviar um e-mail para a livraria Mário de Andrade no endereço livraria.funarte.gov.br. Amanhã é o último dia para que museus, galerias, bibliotecas, pontos de cultura e outras entidades culturais se inscrevam na Semana Nacional de Museus. Dizer o indizível. Esse é o tema da 15ª Semana Nacional de Museus, que ocorre entre os dias 15 e 21 de maio deste ano em todo o país. O Instituto Nacional de Museus, o IBRAM, quer que as entidades culturais brasileiras se aproximem das comunidades de modo a refletir, discutir e trocar experiências sobre o que ocorre dentro dos locais que conservam parte da nossa história. O cadastro para a edição de 2017 deve ser feito exclusivamente pelo site do IBRAM. Os museus também precisam se inscrever nas atividades que ocorrem durante a semana, como seminários, exposições, oficinas e espetáculos. Essa participação só será confirmada após a inscrição de um ou mais eventos. Em 2016, o número de visitantes dos museus dobrou durante a Semana Nacional, comparado ao restante do ano. E a expectativa dos organizadores é repetir o sucesso e conquistar novos apreciadores de arte e história. Os museus que participam têm muito a ganhar com isso, além de ser uma oportunidade de se aproximar do seu público, de desenvolver ações mais próximas aos visitantes, também há um maior destaque do tema museu. Os museus ganham visibilidade, surgem mídias espontâneas sobre essa temática e o número de visitantes nesse período quase dobra. As ações de vacinação contra a febre amarela no Espírito Santo já mostram resultados positivos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve no Estado e acompanhou o trabalho nas unidades de saúde. A vacinação está correndo muito rápido e os resultados são muito positivos. Caiu muito a incidência de novas notificações de febre amarela lá no Estado do Espírito Santo. praticamente pouquíssimas novas notificações, o que demonstra que já há o bloqueio necessário pelo aumento da cobertura vacinal. Nós temos mais de 250 municípios em vacinação e com um número crescente. Quando são confirmados casos de febre amarela, nós ampliamos vacinação naquelas áreas. Então, é um processo dinâmico. Todos os dias nós respondemos com mais cobertura vacinal em função dos resultados laboratoriais que recebemos de confirmação de febre amarela. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri